Pessoal, acho que aquela velha frase que muitos dizem, muitos diziam, que algumas coisas só acontecem com o Botafogo, acho que mudou, viu? Algumas coisas só acontecem com o Vasco. Meu Jesus amado, cara. O que foi isso no fim desse jogo, cara? O que foi isso? Inacreditável, cara. Chega até a ser inexplicável. O torcedor perdeu até a raiva, cara. Ficou sem entender o que aconteceu. O absurdo que fizeram ali, anularam o gol do Vasco, a televisão não mostrou, não mostrou o reinício de jogo e, claro, principalmente o péssimo posicionamento dos zagueiros que não marcaram o jogador do Cruzeiro que empatou a partida no último minuto de jogo, cara. Inacreditável o que aconteceu hoje em São Januário. O Vasco teve um amplo domínio da partida, teve aí a oportunidade, mais uma vez, de ampliar o jogo, de fazer 2x0. Só que, infelizmente, pagou caro pelos erros defensivos no final do jogo e pagou caro, mais uma vez, por não conseguir matar a partida. Como eu disse, teve a posse de bola, o jogo inteirinho, teve o domínio inteiro da partida, cara. Era para ter feito 3x4x0 no Cruzeiro, tranquilamente. O Fábio salvou o Cruzeiro aí a rodo também. O Vasco, no primeiro tempo, poderia ter feito 3x0, fácil, tranquilo, mas não conseguiu ter a competência para tal coisa. E, infelizmente, paga mais uma vez, assim como foi no jogo contra o CRB, com esse empate no final, no último minuto da partida, cara. Foi uma ducha de água fria, literalmente, para todos nós, torcedores vascaínos, principalmente para os mil torcedores que não pararam de apoiar a equipe do início ao fim do jogo. E foram embora de São Januário sem entender, né? Porque ninguém entendeu. Às vezes o torcedor foi embora achando que o Vasco deu o jogo, mano. É um absurdo, cara. O que aconteceu aí foi falha na transmissão, falha claríssima. Eu assisti o jogo no Premier Clubs e, com certeza, foi uma falha gigante. Eu não entendi ali o que aconteceu. Eu estava comemorando o gol. Eu acredito que todo mundo não entendeu o que aconteceu. E o gol acabou sendo anulado. E, na cobrança da falta, o Sport TV mostrou o replay e acabou fazendo o gol lá ao Cruzeiro, né? Bem complicado. A bola pegou na mão do Gabriel Peck. Inacreditável. Algumas coisas que, realmente, só acontecem com o Vasco, cara. É um absurdo, cara. Eu rir para não chorar, meu amigo. A Série A está ficando muito distante. Está muito distante, cara. Nona colocação, o Vasco está atualmente com 34 pontos. O CRB ainda vai jogar nessa rodada. O Vasco tem um jogo a mais comparado com o CRB, que vai enfrentar o Brasil de pelota. O CRB segue com 41 pontos. Vai jogar contra o pior time da competição. Vai ficar difícil a situação do Vasco. Caso de vitória aí do CRB. E vão secar demais, cara. É a única solução para o Vasco. O Vasco não está fazendo o seu papel. Só um milagre leva o Vasco novamente para a Série A do Campeonato Brasileiro. Nem quando joga bem o Vasco consegue vencer. Nem quando joga bem em São Januário. E ainda com torcida o Vasco consegue ganhar. Complicou. Complicou, meu amigo. Está difícil. É um dos primeiros pós-jogos aqui dessa temporada que eu não estou puto. Porque eu já sei lá no fundo que esse time não vai subir para a primeira divisão. Já venho falando disso aqui algumas vezes no canal. Tem gente aí que não gosta disso. Mas é a grande realidade, cara. O que a gente está assistindo. Esses erros defensivos do Vasco acabaram com o time aí nessa temporada. Não tem solução. Vai chegar no último jogo da Série B. O Vasco vai estar tomando um gol no último minuto do jogo, cara. Complicou. Complicou demais. A situação do Vasco está muito difícil, cara. Deixa aí nos comentários o que você achou dessa partida. Hoje para falar um pouco aí do jogo, né, cara. Na minha opinião, o melhor da partida, sem dúvida nenhuma, foi o Morato junto com o Nenê. Jogaram muito bem. Infelizmente, o trabalho todo da equipe do Vasco foi jogado no lixo. Num minuto final ali. Em um minuto final da partida, cara. Literalmente, o Vasco vai ficar atolado na Série B. Porque não está dando mostras que vai conseguir subir para a Série A do Campeonato Brasileiro. Está jogando bem, mas não está conseguindo resolver os problemas defensivos. Que é uma mãe para o adversário, né. É só chegar que o adversário faz gol. Deixa aí nos comentários o que você achou desse absurdo que foi esse jogo, cara. Não tem nem o que comentar, cara. Não tem nem o que falar aqui para você, torcedor. Para falar a verdade. Quem tinha que falar era o seu Jorge Salgado. Era aí o seu Alexandre Pássaro. Explicar essa situação. Explicar o que está acontecendo com o Vasco. Que ninguém mais entende, cara. Esse jogo aí hoje ficou bem claro. É isso aí, pessoal. Tamo junto. Forte abraço. Não tem nem o que falar aqui. Muita tristeza e desolação para todos nós. E frustração, principalmente, com esse gol aí do Cruzeiro no último minuto do jogo. Mais uma vez. Tamo junto. É nóis.